Você está no Trip FM. O papo agora é com o ator Marcelo Cerrado, que caiu nas graças do público fazendo um curioso mordomo de nome Crodoaldo Valério, que ficou conhecido simplesmente como Cro. Personagem que deu uma virada aí na história da tua carreira. Podemos dizer isso? Vale estar certo dizer isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu vejo trabalhos do passado, meus lá do começo da carreira em TV, principalmente em TV, não acho que eu tinha sabedoria. Claro que também estou mais velho hoje em dia, mas a sabedoria que eu tinha hoje, né? Eu acho que eu não era tão bom quanto eu sou hoje, quando eu não tinha tantos recursos, então... E eu acho que esse personagem veio para, no momento certo... Sabe aquela coisa? Uma vez eu... Com a Marília Gabriela, ela falou... O que você acha do sucesso, né? Do teu sucesso todo? Eu falava, acho que o fator sorte ajuda muito. Aí ela falou, pô, 90% das pessoas que fazem sucesso, elas falam da sorte. A sorte é um fator muito determinante na vida de um ser humano. Não! Não! Oi! Como é que é, cara? Você não acaba carregando o delegado para o Crow e o Crow para o Tunico Baixo? Não, o delegado para o Crow não, porque foi um tempo muito grande logo depois. Mas o Crow para o Tunico Baixo, sim. Eu tive dificuldade de fazer o Tunico Baixo no começo, porque a mão da bicha vinha, entendeu? A mão da bicha vinha, você fala, para essa mão, viado. E aí foi difícil. Tanto que se você ver os dez primeiros capítulos do Tunico Baixo, não eram bons. Eu acho que eu sou o único ator que fala essas coisas, né? Depois, no vigésimo capítulo, era legal. O personagem funcionou. Porque eu comecei a tirar e acreditar no personagem e aí. E isso que é legal, quando eu comecei, eu não sabia como chegar nos personagens. Eu não sabia como é que essa magia dava de uma hora, como o personagem vai e aparece. Hoje em dia eu sei. Deus criou o e-mail e o diabo invejoso criou o spam. Você teve alguma orientação, alguma referência, algum mestre aí para entrar no stand-up? Olha, eu toquei com a camisa do Monty Python, né? E o Jerry Seinfeld, que é incrível, que eu vi ele fazendo em Las Vegas e fiquei muito impressionado com a maneira, como é que ele fala. Existe uma regrinha que é, é isso mesmo, ele fala uma coisa, pá, 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 e já é risada. Você não pode contar uma história muito longa, senão o público não acompanha muito stand-up, entendeu? They don't seem very important, not the way you scroll through their names on your contact list, like a gay French king. Who pleases me today? Como é que você, com essa carreira toda já construída, resolveu entrar nesse campo? Eu, exatamente, fiz muito personagem, eu queria fazer uma coisa de cara limpa. Tanto que eu fiz um stand-up ano passado, tudo é tudo e nada é nada, que era muito ruim, esse era ruim mesmo. E, gente, na boa, mulher feia é igual a mulher bonita, só que feia. Não é? É normal. E foi mal de bilheteria, não? Não, e foi bem. Foi bem porque o público, de uma certa maneira, quer me ver, né? Mas depois ele começa a dar uma cair, o público não se engana, né? Ele começa, vai vendo, mas primeiro dia, segundo, terceiro dia já não vai tão bem. O público não é burro, não. Se você tivesse com, sei lá, vai, 18 anos, 19 anos, em busca de uma carreira, você iria estudar, você iria fazer, trabalhar mais a parte teórica, iria se meter logo num casting desse? Cara, eu ia estudar pra, ia estudar, ia procurar não fazer um personagem atrás do outro também, porque eu acho que isso é uma coisa que não é legal pra um ator. Mas se eu pudesse dar um conselho pra um ator que tá começando, eu falaria a seguinte frase, desista. não, 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 não. Pode falar aqui. Tchau, tchau.